A promoção da Nona Te Espera, aqui da Florença, sendo o maior sucesso. Se você ainda não pediu a sua pizza, aproveite, porque olha, como que funciona? A Edamisa vai explicar pra gente. Olha, a cada pizza, vocês ganham um cuponzinho. Colecionando oito cupons, vocês ganham uma pizza inteiramente grátis. Olha que delícia. Então, é uma fidelização. E o Mimo também, né? O Mimo, pro pessoal delivery, pro pessoal de casa. Essa promoção, então, serve pra gente estar entregando as pizzas ou vocês vindo pegar. Só com as pizzas, viu, Grá? A gente tá fazendo, nesse momento, a Nona é a Nona Pizza, tá bom? Bom, agora a gente vai falar de um produto que eu amo, que são os molhos de tomate, com tempero especial. Ele tá pronto. Você pode aquecer, você pode chochar no pão, né? Do jeito que tá em natura, que é uma delícia. E hoje, né, você vai fazer o meu gosto aqui, porque eu vivo de regime, preciso viver de regime. Ela aproveitou e criou uma massa deliciosa de abobrinha. Então, que na verdade não é uma massa, é uma abobrinha crua, tá? Que a gente passa num raladorzinho básico. E fica assim. E vai ficar assim. Olha que delícia. E aí é só colocar... Esse molho é o molho ao sugo, dos nossos três molhos, mas ele está aquecido. Então, a ideia é essa. Abobrinha está em temperatura ambiente. Você quer se servir, senhorita? Ah, eu vou pedir pra você me ajudar, porque eu já tô segurando o microfone. Eu seguro o prato e você serve. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então, ó. Olha o cheiro, né? Ó. Isso diretamente do pote, gente. Só está aquecido. Então, é abobrinha crua. Não fiz mais nada. Gente, olha só. O molho aquecido e um queijinho. Posso pôr o queijinho? Olha isso. É a sua pasta, Gra. É a minha pasta. Vou falar que é minha massa, ué. Minha massa. Pois é, então, pra quem está fazendo... Quem está num momento de dieta cetogênica, quem está em dieta, quem está... Enfim, cada um tem a sua história, cada um tem as suas necessidades. Então, Florença também pensa nessa questão também, né? E continua sendo. Eu amo. Eu amo. Eu gostei, né? Muito bom. Pensei nela pra fazer isso. Vamos deixar, então, o endereço e o telefone pessoal de casa. É Rua José Pinto de Almeida, número 485. Telefone 3433-4291-3433-6485. Como que eu faço pra comprar o molho? Liga aqui e a gente entrega. É delivery? Também. Que chique! Ó, eu já vou separar. Passa aqui e pega. Vem comer uma pizza, aproveita e leva. Três tipos de molho. Alçugo, basílico e o molho italiano. A diferença, ao sugo, é um molho da vovó. O basílico, a gente acrescenta manjericão e tomate cereja. E o italiano, ele é molho em pedaços com alho, cheiro verde, tomate e cebola. Deu água na boca, né? Bom apetite! Bom apetite!